E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal da J. Carburadores. Isso vai ser sobre um Fever 460 do Escorte 1.0. Meu amigo Abraão, lá de Itu. Itu, São Paulo. Cidade que o povo fala que tudo é grande. Beleza? Vamos para o vídeo aí. É, meu amigo Abraão. Chegou o dia do seu carburador. Vou parar de chorar todo dia no zap para mim. Aparentemente está um carburador. Igual o seu que está aí, o original do seu carro. Inconservado. E aqui, seu Abraão, vamos lá. Está afastado aqui o parafuso. O eixo aqui eu já senti que está pesado. Depois eu vou tirar as molas aqui para ver. Acho que ele deve estar preso no embuchamento. O segundo estágio não está preso, mas está com folga. Quando eu desmontar tudo aqui, eu vou te mostrar. E eu fiz uma limpeza aqui bem superficial nas borboletas. Está até bem suja ainda. As laterais, está vendo? Está bem suja. Nem limpei direito. Olha como está suja. Mesmo assim, eu já tenho uma boa passagem de ar aqui. Ou uma péssima passagem de ar. O lado direito. Está vedado mais ou menos na sujeira, mas nem tanto na sujeira. Olha. É mais que a borboleta, geralmente, gasta mais de um lado mesmo. E o segundo. Está igual o eclipse anelar. Sei lá se é assim que fala. Vou montar aqui as molas. Aqui está espanado esse parafusinho do diafragma. Os outros três estão apertando bem. O eixo do primeiro aqui, sem o câmbio, não consigo nem abrir. Só abre até aqui. Até aqui eu não abro mais. Pode pôr a força que quiser. Tirei tudo aqui atrás. Não passa daqui. Se pegar com o alicate, é capaz que vai. Na mão não dá. Olha. Deu para ver que estava preso quando estava tudo montado. Estava forçado para acelerar. E o segundo tem folga. Bastante. Por mais que você não goste, você gosta do negócio standard. Restaurado. Tudo certinho. Igual você manda o vídeo do seu amigo lá para mim, um atrás do outro. Tudo certinho. Tudo restauradinho. Mas aqui você não vai ter como fugir da velha retífica. No geral, está um carburador bonito, velho. Nem corrosão não tem, tá vendo? Parece um carburador pouco usado. Mas pelo desgaste que tem ali, já dá para ver que não foi pouco usado. Combustível de qualidade que a gente usava, aditivado. Se funciona esses aditivados aí. Está bem bonito mesmo. Já está com a boia da Vogel aqui. Parece que está até boa. Do tempo que a Vogel ainda fabricava algumas boias boas ainda. Parece que não está furada não. Vai ter um plástico mais grossinho essa daí. Vai hibernar aqui agora. Bom, aqui as pecinhas do Weber 460. Vou dar uma arrumadinha aqui na entrada dos difusores. Acho que esse aqui está até mais ou menos. Se não me engano, é o outro que está mais corruído aqui a entrada. Está bem machucadinho. Eu vou fazer um raiozinho de entrada aqui. Fazer uma plana aqui na tampa do diafragma. Na máxima. Fazer um lixamento e um colimento aqui na articulagem. Por enquanto está só lavada na química mesmo. Bom, esse trecho do vídeo eu vou gravar. Porque tinha música no áudio original. Estava explicando aqui o Abraão. Eu falei para ele que eu tinha algumas graxas aqui na oficina. Essa que eu estou mostrando agora aí. Eu uso alguns tipos de vaselina também. Só que ele mandou, fez questão de mandar uma graxa exclusiva aí para montar o embuchamento aí do... Essas buchinhas aí de PU, né? Daí foram as que foram retiradas do carburador dele. Ele falou que quando montasse as buchinhas novas era para lubrificar com essa graxa aí que ele enviou para mim. Eu estava explicando que ele já tinha enviado para mim essas luvas aí. Foi ele que enviou para mim uns tempos atrás. Essa massa aí de dar brilho nas peças. Ele mandou também para poder dar brilho na parte de metal do carburador dele, né? E mandou essa graxa aí para colocar no embuchamento. O cliente é enjoado, Zé Frisinho, Abraão. Bom, fiz aqui uma limpeza no banho mais claro. Que é o que eu costumo usar sempre, né? Esse que fica clarinho. Só que o Abraão está querendo que faça aquele banho mais escuro, né? Que algumas pessoas chamam de invernizado. Na realidade é só uma química usada ou um brilho 50. Brilho 60 deixa claro, brilho 50 deixa escuro. Química usada deixa escuro. Aqui eu fiz uma limpeza na parte de metal também. Depois eu vou fazer um lixamento e um polimento. E aqui o carburador eu vou fazer uma descarbonização agora. Para fazer esse banho mais escuro. Enquanto eu estiver passando lá na química eu mostro para vocês. Aí eu vou passar aqui de volta essas peças aqui também na outra química. Para ficar tudo no mesmo padrão, mesma tonalidade. Aí, Abraão, o seu carburador está fervendo. E a sujeira está soltando. Olha, fazendo até barulho. Vamos lá, Abraão. Tacar o seu verniz no carburador. Ó, vai dar uma mão de verniz já, hein? Voltando aqui com o Weber 460. Já deixei o fogurador aqui pré-montado. Pré-montado não, mas já está. Todo montado o fogurador. A cuba. Vou mostrar aqui para vocês a vedação das borboletas. Ficou bem vedadinha comparado com o que estava antes, né? A geclagem. Vou apagar aqui para ver melhor também. A geclagem eu fiz aqui o polimento nelas. O lixamento. E a correção de algumas que estavam erradas. Estava por um motor 1.6. E aqui... Já fiz a planha no diafragma. A massa. E o retrabalhinho aqui nos difusores. Que estavam bem feios aqui, hein? Entrada e saída, né? Está tudo mastigadinho. E algumas peças que eu estou separando aqui. Está faltando achar essa aqui. Essa aqui eu acho que eu não vou ter. E não vai dar tempo de mandar para o banho. Que até ir e voltar não vai dar tempo de... De acalmar o Abraão que está agoniado com o carburador. No próximo vídeo eu já volto... Com ele montado já. Mostrar um pouquinho aí do embuchamento. Quando estiver fazendo. Soltando até rojão, Abraão. Vamos lá, Abraão. Colocar os plastiquinhos. Casquinha de barata nova. Aquela lá já estava toda torrada já. Vou fazer vários cortes aí. Vou acelerar a imagem. Porque esse negócio aqui é demorado. Está assistindo a série ali, ó. Young Shelton. A hora. Instaladinha. Instaladinha. Ficou pronto o Feber 460. Dois cortes do Abraão. Ficou tudo certinho, né, Abraão? Menos a tonalidade. Você queria que a tonalidade é mais escura, né? Mais invernizada. Assim como você disse, né? Invernizada. Não existe esse negócio de verniz, mas beleza. Mas, infelizmente, mesmo com a química velha, não conseguiu ficar escuro. Lavei lá e já ficou claro, já. Não estava tão velho assim, né? Então, teria que usar o brilho 50. O brilho 50 também deixa com aquela aparência de carburador meio esverdeado, né? Que chamam de invernizada. Vou mandar essa juntinha de papel aqui. Que vem no jogo de junta. Não são todos os jogos de junta que vem essa junta. Mas o da Harley normalmente vem. O bom dela é aquela tampa aqui, né? É um buraco a menos pra cair sujeira. Pé de borracha que veio já junto com o carburador. Como disse, o Abraão comprou esse carburador em outra localidade. Acho que lá pro lado do Rio Grande do Sul. Troquei essa geclagem aqui, que o esse carburador era de 1.6. O misturador do primeiro bateu. Do segundo, não. Os espiros, não. Macha lenta. Nem o geclé principal também, não. Eu fiz essa troca dessa geclagem. Troquei esses dois eixos também. Tava com muito desgaste aqui, onde tá mais clarinho. Ficou bastante desgaste aqui, bem na reta da buchinha. Esse lado aqui mostra mais, né? Aí, Eduardo. Como ficou o carburador? Lenta, perfeitinha. Ficou chique. Obrigado aí pelo serviço seu aí. E por ter mandado a junta e... E feito o seu melhor aí. Esse é o Abraão, então. Por ter enviado esse carburador pra gente fazer o serviço. A todos os assinantes do canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E aí, dána ir mais linear. �ando a junta e eu... E aí, eu sei. E aí, eu sei.